Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. É a semana especial, a semana de dar presentes aí para o seu pai, não é verdade? Semana do Dia dos Pais e vamos aqui nessa expectativa levando informações para você de Santa Bárbara do Oeste, da nossa região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo pela internet, através aqui do canal da TV SB Notícias, através também do Facebook do nosso portal. Você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp que a gente já coloca na tela para você interagir aqui junto com a gente. É o 997824426. Olha aí minha gente, 997824426. Mande fotos, vídeos das reclamações aí do seu bairro, as situações, os problemas da sua rua aqui para a nossa central de jornalismo. Pode sugerir, pode sugerir uma reportagem que a gente faz, vai aí no seu bairro, tá bom? Legal! E também aí as principais notícias, acontecimentos das rodovias, das estradas da nossa RMC. Olha aí minha gente, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no sininho também, tá certo? Olha aí, para que você possa estar sempre sabendo, a gente vai notificar você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá certo? Legal, legal, bom demais! Olha aí, vamos lá, começando o nosso jornal de hoje. Olha nesse tempinho gostoso, né? Tempinho maravilhoso! Passou, olha, ontem passou uma frente fria aqui por Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Muita gente ficou ali, né, em casa, alojado, de boa, não saiu de dentro de casa por nada, não é verdade? Mas curtiu aí o Domingão com a família. Olha, começamos falando desse crime que ocorreu no início do final de semana, foi na sexta-feira. Um crime envolvendo pai e filho, filho e pai. Foi lá na cidade americana, na Vila Amorim. Ivo Oliveira Ambrósio, de 28 anos, ele foi preso em Americana, na noite de sexta-feira, suspeito de ter matado o próprio pai a facadas. De ter matado esse senhor que a gente coloca aqui, enche a tela, o Paulo Sérgio Ambrósio, de 53 anos. A vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O filho chegou a confessar o crime, no momento ali, no momento, a mãe entrou em contato com a polícia militar, dizendo que o pai teria tentado, teria se suicidado, mas aí a conversa mudou. O rapaz aí, o filho, acabou confessando esse crime, teria dado facadas aí no pai e foram levados aí todos para a delegacia. Agora, o motivo do crime ainda será investigado pela polícia civil de Americana. Agora, ele já foi solto, ele foi solto. O filho, o Ivo Oliveira, ele foi solto ontem, após audiência de custódia, porque esse crime ainda vai ser investigado. Qual o motivo que levou o próprio filho ter dado facadas no pai, que acabou morrendo na noite de sexta-feira, na cidade de Americana. Mas que barbaridade, que tristeza, né? Que tristeza, parece que houve lá uma discussão, houve uma discussão em família, e aí o jovem acabou desferindo golpes de faca no pai. Agora, precisa ver o porquê, o motivo dessa discussão também, né? Precisa ver, claro que nada justifica o ato do rapaz aí de ter desferido as facadas contra o pai, mas precisa ser investigado muito aí. Se foi em legítima defesa, o que houve realmente para que a polícia possa estar chegando aí, né? Num consenso, num desfecho aí final e trazendo o contexto final deste crime bárbaro na cidade de Americana. Bom, a partir de ontem já, houve aumento. Aumenta-se a água, aumenta-se a energia, e agora aumentou o transporte público aqui de Santa Bárbara do Oeste. A tarifa do transporte público passou a ser, já desde ontem, aqui em Santa Bárbara, R$ 4,40. Um aumento de 10%. Segundo a Prefeitura, esse reajuste ocorreu por força de reequilíbrio econômico, financeiro e contratual. A revisão anual da tarifa está prevista no edital de concorrência. O último reajuste que teve aqui no transporte público de Santa Bárbara do Oeste foi em julho do ano passado, em 2018, quando a passagem foi fixada, custava aí R$ 4,00. Agora você não vai pagar mais R$ 4,00 não, tá? Agora você, cidadão barbarensse, vai pegar, vai tomar ônibus aí, né? E agora vai pagar, não mais R$ 4,00, e sim R$ 4,40. Nós passamos hoje lá, pela manhã, para pegar algumas imagens, o pessoal, para ouvir a população. E você pode observar que o movimento era tranquilo, hein? Mesmo após a volta às aulas das escolas estaduais, das escolas municipais, quase no finzinho da semana passada, muitos alunos iriam retornar hoje para as escolas, mas o movimento era tranquilo. Estava sim, o terminal urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste. Muitas pessoas, né, usuários aprovam esse aumento, outros não, né? Há aquele questionamento ainda dos bairros aqui da cidade, como bairro 31 de Março, né? Bairro Nova Conquista, que o ônibus não passa lá com frequência dentro dos bairros, e sim só nas principais avenidas. Há de si, atenção, hein, empresa? Atenção, Nova Via, Sertran, atenção, Secretaria de Transportes de Santa Bárbara do Oeste. Há de se rever e fazer aí uma reavaliação sobre a entrada dos ônibus do transporte público aí dentro desses dois bairros que eu citei, e de outros também, que é alvo de reclamações aqui do Barbarense. Bom, deixa eu falar de uma situação, coloca pra mim lá as imagens do caso das árvores aqui em Santa Bárbara do Oeste. É uma árvore, é ali na rua Coelho Neto, no Jardim Paraíso, Jardim Paraíso que fica ali, já divisa com o bairro Santa Rita. Veja aí a situação desta árvore, veja, já dá pra observar que tá seca, né? A árvore está morta, pode cair a qualquer momento. Agora, traz mais pra perto essa imagem, veja aí, gente, olha aí. Observe, os galhos estão soltos na rua Coelho Neto, em frente ao número 298, em frente ao número também 300. Essa árvore já tem protocolo pra extração dela, só que os moradores esperam já há mais de dois anos, e essa árvore corre o risco de cair sobre as casas. Há tempo, né, os moradores pedem a remoção desta árvore. Dá pra ver as duas casas? Vamos voltar naquela imagem, olha aí, tem duas casas lá, tá vendo só? Tem duas casas, olha lá, essa aí, ó, tá vendo só? Aquela casa, isso, ó, tem uma casa branca, tem uma outra do lado, essa casa branca já está, são duas famílias que moram ali, ó, e a do lado também, veja aí, ó. Então, fora a fiação elétrica, que quando venta, quando chove, corre o risco de curto-circuito, viu, gente? Olha aí, ó, perigo total pra crianças que passam por ali, pras donas de casa, pra qualquer pessoa. Então, a gente pede pra que a Secretaria de Meio Ambiente, né, o órgão competente aí da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, em conjunto com a CPFL, atenda ali os moradores do Jardim Paraíso, na Rua Coelho Neto. Depois que a árvore cair em cima de um veículo, em cima da casa, em cima de uma pessoa, e acontecer aí algo pior, aí já não adianta mais, né? Aí já não adianta mais. Um buraco também tá assustando aí os motoristas que passam pela SP-306, na Luiz Omento, na altura do Centro de Detenção de Limeira. Está oferecendo riscos aos motoristas, e devem ficar atentos ali naquele trecho. No KM31, coloca aí imagens, veja aí, ó. A rodovia foi realizada já um reparo recentemente, porém, surgiu um novo buraco. O DR informou em nota que a rodovia Luiz Omento está sendo monitorada. Olha aí, ó, a situação disso. Está sendo monitorada, próximo a essa erosão no KM31, em Limeira. Os elementos técnicos necessários à elaboração do edital de contratação das obras estão sendo elaborados. A conclusão desta etapa do projeto é essencial, inclusive, para a definição do cronograma para a recuperação. Precisa tomar cuidado, né? Os motoristas e o DR precisam tomar uma decisão, né? E arrumar essa condição, dar uma condição melhor, arrumar esse problema aí, ó. Desse buraco, dessa cratera, dessa erosão, ali no KM31, em Limeira. Na rodovia Luiz Omento. É igual o caso. É semelhante àquele lá da rodovia das Graças Martins, aqui, próximo ao bairro Cruzeiro do Sul. É, então, ora, depois que a ponte cair, aí não adianta mais, né? Depois não adianta mais, né, minha gente? Olha, você participando aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp, tem também a live, você interagindo aqui junto conosco. Fica à vontade para você mandar o seu recado, a sua pauta também, a sua sugestão de reportagem. A Hilda Hernandes mandando aqui um bom dia. Oi, Hilda, bom dia para você, tá? Bom dia também aqui, ó. É, o Silvio Máximo Cruz, o mestre Buja, lá de Americana. É do bairro Baixadinho. A Juliana, que frio, hein? Frio demais. Foi muito frio ontem. Hoje está melhorzinho, viu, Juliana? Ela falou que, ela ama aqui o Jornal da TV, SB Notícias. Opa, o salário, como é que é aqui? A Silvia Rosada. Só o salário que não aumenta. Pois é, Silvia, aumenta, como eu disse, a conta de energia, aumenta a conta de água, os impostos, né? Aumenta, assim, o salário aí dos políticos, dos governantes. E o nosso salário, o salário do trabalhador, nada. Aumenta-se o transporte público 10%, 10%. Se o salário mínimo aumentasse 10%, nós poderíamos soltar fogos de artifício. Opa, não pode soltar mais fogos de artifício? Não pode, né, produção? Não pode aqui em Santa Bara. Então, segura aí. Mas, se aumentasse 10% o salário mínimo, a gente estaria feliz. A Léo Silva, também lá no bairro Santa Rita, falando... É, a Léo falando de que um bom dia precisa retirar essa árvore. Árvore, da Rua Coelho Neto. A Luciana Fornazin, também. Um abraço, obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Minha gente, valeu. Amanhã nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Amanhã a gente volta. Para você, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E até amanhã, minha gente. Beijão do Nilson Araújo. Valeu, produção. Obrigado ao Josué Silva, toda a nossa equipe de jornalismo. Boa semana.